E não só, de Chico Nogueira Toda luz que aqui brilha do sol vem A luz de quem sabe ensina do sol vem Luz de meninas e meninas do sol vem A luz do conhecimento luz do bem Brilha o sol em todo saber Brilha em plena noite fechada No escuro clareando da madrugada No ouro encantado do pé de pé Toda luz que aqui brilha do sol vem A luz de quem sabe ensina do sol vem Luz de meninas e meninas do sol vem A luz do conhecimento luz do bem A vida que vive das plantas Nosso alimento nos dá o sol Como saber a todo ser encantar O canto do Irapu e do roxo em nós Toda luz que aqui brilha do sol vem A luz de quem sabe ensina do sol vem A luz de quem sabe ensina do sol vem A luz do conhecimento luz do bem A luz do conhecimento luz do bem